Queria apresentar pra vocês um novo Educoff. Esse Educoff nem eu conhecia. Bebendo Whey, indo pra academia andando de manhã. E eu não tô sozinho não, tô levando a tropa junto. Tá todo mundo indo treinar. Não sei até quando, mas tão indo. Seguinte, eu sou o Educoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje, mano, a gente tá indo ali, ó, pra academia. Mas saindo de lá, a gente vai testar a nossa câmera 360. Vou colocar na bike e a gente vai dar um rolezinho de 360. Será que vai funcionar? Não sei. É pra funcionar, né? Porque a câmera é cara e ela promete entregar 360. Gente, normalmente pra ir pra academia demora, assim, uns 10 minutinhos. Normalmente a gente vai andando porque é bem rapidão. E eu já pensei em ir de bike, só que a minha bike não fecha ali. Na verdade, a minha bike não fecha em quase lugar nenhum. Porque o pneu dela é muito grande. Então trancar ela em lugar público, assim, é muito complicado. Mas eu queria vir de bike. Seria meio que a minha andada, não pelo tempo. Porque depois dali eu já podia ir pra outro lugar, fazer outras coisas, sabe? Eu vou ver. Vou dar um jeito ali. Dá pra você pôr o pezinho nela, deixar ela de pezinho ali do lado da catraca, o negócio da bicicleta, e travar com um cadeado. Uma tranca mesmo, né? É, eu vou pensar numa forma ali de fazer. E é isso. Agora chegamos aqui na academia, eu vou colocar a minha Nesk e vamos treinar. Esperar meu amigo que tem gosto pra chupiar um espaço pra ele. E amigo que tem gosto, tudo bom? Tudo bom, cara. Sabia que você é um dos meus melhores amigos? Põe aí, então. Aí, ó. Por isso que eu gosto dele. Você já percebeu que você pega sempre o mesmo armarinho? Ah, é porque se colocar no meio aqui, eu esqueço o número. Eu tenho que colocar sempre num cantinho, porque daí eu lembro. Agora se eu colocar aqui no meio, eu tenho certeza que eu vou esquecer o que é. Chegamos, molecote. Hora de treinar. Eu tenho que ver meu treino no aplicativo, porque eu tô sem o personal. Semana que vem eu já começo a fazer uns alongamentos, porque eu fui naquilo praxista, ela falou que a minha postura tá errada. Então eu vou ter que adicionar vários alongamentos pra eu fazer todo santo dia na academia. Eu odeio, na verdade. Mas eu vou fazer. O cara tá bebendo os veneninhos dele já? Caramba, você tá falando que água é veneno. Você não vai beber os comprimidos? Não, isso aí depois. Mas é vitamina B12 só, pô. É veneninho. Vitamina B12 é veneno? Quem der, hein? Toma aqui, molecote. Quem tá sofrendo aqui já, tá ligado? O moleque tá se cansando. Vindo zap zap. É, no intervalo, né, pô? E eu vou fazer o meu aqui agora. Eu paro todo dia de hoje, porque eu fico tudo nessa máquina aqui, ó. Ela fica aqui parada e vou fazendo vários. Não tem que ficar trocando. É a minha ajuda. Olha ele aí, ó. Deve doer esse negócio, hein? Só com o braço, só. O cara tem que ficar pendurado com o outro. A cara dele. A cara de dor já, pá, a cara de dor. Ele não tá nem ouvindo o que eu tô falando. Olha lá. Você viu? Ele fez a cara sem escutar. Deve ver pra caramba esse treco aqui. Olha isso. Diga. Você ouviu o que eu falei? Não. Eu falei, pá, a cara de dor você fez. Eu tava ouvindo, tava com o sol. Tá vendo? Como que é o anti-ruído? Abafador? Ah, sim, sim. Não ouvindo nada. A Carol também tá aqui sofrendo. A Carol odeia. É que nem eu. A Carol só vem na força do ódio. Tem vergonha. Fazer agachamento? Ah, eu já aceitei já. Eu não gosto de deitar na academia. Deitar aqui eu acho podre. Eu não sei porquê. Eu tenho esse probleminha de deitar. A Carol falou que eu não gosto de fazer agachamento na academia. Mas é normal. Aqui todo mundo faz essas coisas. Aí quando vai fazer os bagulhos lá assim, de supino, esses trecos assim, eu acho meio paia. Mas aqui, gente, posição feita eu não vou fazer. O leco tá fazendo uma aqui assim, ó. Ele vai fazer agora. Filma ele lá. Filma ele lá fazendo. A posição dele. Eu peguei ele distraído. Tem jeito que ninguém tá gravando. Depois desse, vai ter mais um aqui. E aí a gente já vai pra parte que eu odeio. Que é aqueles peso livre. Peso livre eu odeio. Pra aqui, aqui, aqui. É o pior de todos pra mim. É agora. É a pior parte. Dói demais pra mim. O treino finalizado com sucesso. Quase uma horinha aqui, daquele jeito. Finalizamos aí perdendo quase 700 calorias. Pronto, molecada. Agora eu tô indo pra casa tomar um banho. Não deveria tomar um banho, porque a gente vai andar de bike, né? Então vai suar tudo de novo. Mas eu preciso ir no banheiro pra fazer o número 2. Então eu já aproveito e tomo banho já. E como eu vou tá de bike elétrica, eu não vou suar tanto também. Então tá safe, tá de boa. Tá tranquilo. O Luquinha ficou lá fazendo massagem, bem de boa, suave. Enquanto isso, a gente tá indo pra casa, eu e o Leco. Então quer dizer que você vai tomar banho agora, que você vai andar de bike elétrica, então você não vai tomar banho pra dormir. Peguei no pulo, hein? Eu não falei isso. É, você falou, ah, eu vou tomar banho, mas depois eu vou andar de bike elétrica, não vou suar, então, tipo, não precisa tomar banho pra dormir depois da noite. Às vezes eu tomo, às vezes não. O sujo falando do mal lavado. É verdade, o Leco, não gosta de tomar banho, não? Não gosto mesmo. Gasta pele. Pois, molecada, eu tô indo pra casa agora, tomar um banho e vou testar a câmera 360 já na bike. Não sei se o áudio vai ficar legal, porque tá vindo tanto muito hoje. Então pode ser que não tenha áudio, mas eu vou testar pra ver tudo, pra ver como que ela funciona na hora de editar e tal, pra ver se eu consigo colocar o 360 pra vocês dentro do vídeo. Vou deixar aqui de novo falando pra vocês que eu vejo muita gente pedindo assim, ah, Edu, faz o 360 que eu posso mexer na tela. E eu falo e repito, não tem como juntar os dois tipos de vídeo, gente. Ou é só o 360 que mexe na tela, ou é o vídeo assim, sem mexer ainda e sem nada. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. O YouTube não permite, nem tem programa que faz isso, tá ligado? Então não dá pra fazer o 360 que mexe. É um 360 que eu vou mexer na edição e vai ficar, tipo, bonitinho pra vocês, do jeito que eu quero. Mas vocês mexerem não vai ter como. E eu nem vou fazer um vídeo em todo assim, porque daí eu teria que fazer o vídeo todo com a câmera 360, coisa que eu não faço. Então é isso mesmo. A 360 é pra dar uma imersão diferente pra vocês, pra vocês conseguirem ver aqui onde que a gente tá, porque às vezes por essa câmera aqui fica tudo borrado atrás, não tem como eu gravar certinho assim o movimento, o lugar onde que eu tô. E é bem bacana assim, principalmente pra gente que não mora aqui em São Paulo, conseguir ver o ambiente, ver como que a cidade é e ter uma dimensão assim, igual a gente tem, sabe? Um olhar igual a gente tem. Porque eu tô olhando aqui, eu tô vendo um monte de coisa, mas vocês não conseguem ver nada, porque vocês tão vendo só eu, sabe? Mas com a câmera 360, vocês vão ver muito mais coisa, igual eu tô vendo aqui. Pronto, gente, vamos testar hoje a câmera 360. Coloquei o suportezinho na bike aqui, ó, pra ficar presa e ela fica ali em cima. Se der certo, a gente vai gravar tudo aqui. Vamos ver, né? Primeiro teste, tomou que der tudo certo. Vou colocar elétrica aqui, moleque. O bagulho, ó, é zica. Acelerou, lá vai, ó. Você vem pedalar. Doido. Eu já vi como que fica a câmera pelo celular, fica mó da hora, mano. O vento dá uma abafada e tem um bagulho que para o vento. Então, mesmo ventando pra caramba, não vai pegar tanto. Gostei demais. O vento dá uma abafada e tem uma abafada e tem um bagulho que para o vento. Olha o lugarzinho aqui, pra tirar umas fotos. Umas pictures. É da hora vir de bike, porque você acaba conhecendo o lugar. Aqui é um lugar com baixa iluminação. Por causa das árvores, dá pra gente ver a qualidade da camerinha quando tá em baixa iluminação. O ideal seria testar à noite, mas à noite deve ser uma porcaria. Bora então, vambora? Que é ruim, gente, fazer dieta, tá vendo? Mas tá aqui andando, aqui de boa, tem que voltar pra comer. Porque senão dá vontade de comer o chips ali. Eu olhei o chips, a pipoca, mas tô com mó vontade de comer. Aqui tem pão integral, tem tapioca. Eu queria o chips. Você comeu o chocolatinho, Pete? Hum? Não. Seu chuvete zero. Não, me deu diarreia ontem. Me deu diarreia. Seu chuvete zero. Bora então, molecada. Acho que a câmera deu bom, hein? Curti. Pode filmar tudo pra você. Cheguei, molecada. Tô passando ali os arquivos pra transferir, mas eu acho que não vai ter nenhum problema, não. Provavelmente vocês já devem ter visto aí a 360, mas eu tô testando ali agora. O Luquinha tá ali descascando o abacaxi bem de boa. Vamos trollar ele, Carol. Pega o celular dele pra você fazer alguma coisa. Não vai me dar? Ah, então deixa, deixa. Fala pro Leco pegar algum backdave pra fazer um cash. Eu tô com o celular aqui, gente, que é idêntico do Lucas, só não tem a logozinha da maçã. Eu vou colocar no celular dele e aí a gente vai falar que, tipo, sei lá, parou de funcionar. Ah, mas finge que caiu, né? Tá, tá bom, finge que caiu. Mas primeiro eu preciso pegar o celular dele pra trocar, porque esse daqui é idêntico dele. Até a cor é igual, né? É. Vamos lá. Comece o plano. Ô, eu não vou ter esse pré-celular sobre ele pra não poder. Olha aqui os dois. Meu Deus. Ô, Lucas, deixa sem senha. Deixa sem senha. Deu sem força? Hã? Parou? Ah, o Moça é muito idêntico, velho. Ele ficou muito calmo, tipo, você toca no celular dele. Ele ficou muito calmo. Quem sabe se quebrasse isso aí ia dar o 13 Pro Max pra ele. Ai, ai. É que eu fiquei calmo porque eu pensei, pô, isso é a película. Caraca, é muito idêntico. Cadê o peso dele? O que eu sei que ele vai ficar de boa? Você deveria ter jogado mais alto pra mim. Toma. Até atrás, velho. Você olha aqui, ó. Você assistiu meu vídeo, né? Não, não assisti. Na hora eu nem me toquei, Bins. Você quer ver o celular? E quando não ligou? Eu falei assim, ué, mas por que eu não ia ligar? Eu desconfiei na hora que não ligou, porque o iPhone pode cair e ele liga ainda. Você apertou, tá ali. Daí eu abri e vi e falei, ué, não tem a maçãzinha. Eu fui muito rápido, mas você deixou desbloqueado. Eu devia ter enrolado um pouco mais, mas é muito parecido, mano. Não, é idêntico. Olha isso aqui. De capinha mesmo, cara. Não muda nada. Olha isso aqui. O que eu ia dizer? Nossa, quebrou? Tá, quebrou. Por isso que eu olhei assim, putz, quebrou. Não tava quebrado? Não. Cara, mas foi muito, tipo, pouquinho. Não, eu vou deixar guardado isso aqui. Eu vou trocar outra pessoa. Quem mais que tem celular assim? Tem que ver. Quem dos nossos amigos tem celular assim? Vamos ver o peso dos dois, gente. Porque, mano, é muito igual. É muito igual. Deixa eu ver o peso. Esse daqui, ele pesa 18 gramas, ponto 5. Já o do Luquinha, ele pesa 20 gramas, ponto 5. É tipo assim, coisinha mínima. Mínima, na moça, você não sente. É 205. 205 gramas e o outro, 4? Então, o outro é 180. 185. Não muda nada. Por isso na hora que eu falei, por causa do peso. Mas você nem ficou assustado, nem nada. Ah, sei lá, é só calmo. Você tem dinheiro pra pagar o outro, né? Se fosse eu, ia sentir rende. Se fosse a Carol, tivesse quebrado, você não tem que pagar eu mesmo. Não, eu não tenho dinheiro, né? Nossa, bom saber que eu vou fazer diferente da próxima. Ele já tá acostumado já a quebrar. Tanto exporro que eu dou nele. Fala, Dura, qual tipo de celular que eu quebrei? Você nem lembra. Aí, ó, viu? Falei pra você. O 8 quebrou. Eu não quebrei o 8. Sim, no cantinho, sim. Negativo. Tá, os outros eu quebrava todos. Qual? Todos os Motorola que você tinha, Samsung, você quebrava todos. Você devia ter falado o S7, o S8, que eu quebrei mesmo. Então. Aí você chegou no iPhone, não quebrei nenhum. Pior que é mesmo, uma queixa de Samsung. Eu sempre quebrei essa tela de Samsung. Nossa, eu nunca quebrei nenhuma tela. Eu uso desde 2011. Mas eu tinha o costume de comprar o Edge. O meu S20 já era Edge, já. O meu S20. E caiu de chapa, mas no passado eu achei que ia quebrar, mas não quebrou. O S7, o S8 que eu tive, o Edge. Não, eu nunca quebrei. Na verdade, eu acho que você tem medo de quebrar o iPhone, porque ele é mais caro. Essa é a realidade. Nada. A tela do S7 Edge era 1.500. A tela sim, mas o celular quanto que é? Ah, hoje é barato, mas na época era caro também. Mas a tela do celular, do S7 Edge, é mais caro você comprar o celular. Pior que é mesmo. Hoje em dia é mais caro. Mas o iPhone, você já pensa, se eu quebrar, eu vou ter que comprar outro iPhone. Não, pior que o do iPhone era mais barato, Edu. A tela do iPhone comparado com o do Samsung. A tela do iPhone é mais barata que o do Samsung. Camelô, né? É. Eu não vou lá na Apple trocar a tela, né? Camelôzão, é boné, é camelô. Aí vai ficar igual o celular de nossas amigas, começa a pifar do nada. Olha lá, chegou em casa, dietinha já. Não tá funcionando? Se eu tava ligado, não funcionou. É, gente, foi uma trollagem mal elaborada. Mas agora é só pra testar. Eu só queria ver a cara dele, como que ele ia ficar vendo o iPhone dele quebrar. Mas ele simplesmente ficou de boa, pelo simples fato que ele falou. Edu, quebrar e apagar outro. De fato, eu apagaria, né? Porque eu taquei o celular dele. Mas é isso, molecada. O que vocês acharam da câmera 360? Eu consigo acessar aqui pelo celular e pelo celular já tenho uma noção, assim, de como que vai ficar. Fica muito da hora, de verdade mesmo. Eu curti pra caramba, velho. Fica bonitão ainda de se ver. E se ficar do jeito que tá aqui, vai ser perfeito. Até porque a imagem é 5K. Então, tipo, é muito, muito forte, muito potente a câmera. O legal do aplicativo é que você consegue acessar as coisas aqui. E editar e postar no seu Instagram, se você quiser. E você consegue visualizar também. Tem uma função de tracking nela. Se eu quiser, por exemplo, traquear eu e a câmera ficar só filmando eu, ela consegue. Se eu quiser filmar a outra pessoa que tá andando comigo, tipo o Leco. Eu consigo traquear ele pra câmera ficar só nele. E fica muito, muito top, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui no aplicativo dela tem esse view aqui que consegue ver a câmera. E aí, ó, tem um pontinho bem em mim. Se eu clicar aqui em mim, ó, eu consigo traquear. E a câmera vai ficar me seguindo a todo momento. Então, tipo, é mó legal porque eu faço movimento. E mesmo com o movimento da bicicleta, a câmera fica focada em mim. Nisso eu paro aqui de traquear, né? E aí a gente consegue ver o resultado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que fica legal, ó. É meio travado, né? Porque tá puxando da câmera. Mas dá pra você ter no som como que vai ficar, ó. Aí eu seto no maisinho aqui o frame. Que daí eu quero que a câmera faça esse movimento. Então eu vou fazer o movimento aqui pra mostrar só a rua. E aí eu traqueio aqui de novo, ó, pra ela ficar só na frente. E nisso, ó, ela vai ficar só pra frente. Então tem como editar tudo. Depois postar no Stories pra galera ver e tal. Mano, muito da hora. A qualidade dela é top também, ó. O céu como que tá bonitão. E tem como você exportar aqui em cima também. Pro seu celular, pra ficar guardado. Mano, mó da hora. É isso então, moleque, cara. Esse foi o meu dia de hoje. Comenta o que a gente pode fazer com os iPhone 6. O único problema é esse iPhone 13 fake aqui que não parece o iPhone. Aquele do Luquinha é igualzinho. Mas esse daqui tá muito feio, então é difícil fazer trollagem com ele. Mas qualquer coisa a gente pode fazer trollagem com o celular de verdade. Quebra de verdade mesmo. Quebrou o celular do meu amigo, surpreendi ele com o novo. Ó, quer quebrar o meu? Você ainda vai me dar o arrepentido. Não, vai ser muito caro. É isso, moleque, cara. Vou andar embora aí de boca cheia. Deixa o like nesse vídeo aí. Comenta o que vocês acharam aqui no meu. Quer que eu faça mais? Vou andar embora. Um beijo pra quem não quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!